O meio atacante Rômulo Otero, do Atlético MG, está na mira de outro grande clube da série e pode pintar como reforço para a temporada 2018. Otero é um jogador bastante versátil e veloz e tem essas como suas principais características. O Atlético MG confirmou que vem recebendo propostas por vários jogadores e que deve negociar boa parte do seu atual elenco, pois a ideia da diretoria do Galo Mineiro é renomada para renovar seu atual elenco segundo informações do portal Fox Futebol. O Palmeiras surge como grande favorito para acertar com o meio a Rômulo Otero. O jogador é um pedido do treinador Alberto Valentim que já projeta o clube paulista para a temporada 2018. André Obrigado.